E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui na Indies Graça, dessa vez do jogo Counter-Attack Uprising, que eu recebi uma cópia pelo sistema do K-Mailer, ou seja, uma cópia para review e primeiras impressões, que no caso vai ser isso, primeiras impressões. É um jogo que como você pode ver, é um shmup horizontal, espacial, que você tem inicialmente 5 personagens para escolher, cada um tem aquele negócio, tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais forte, e aí vai balanceando de acordo com os atributos de cada um. O sistema principal do jogo de power-ups, ele lembra muito o sistema de grades, que você pega um encorpezinho de energia, e ele vai passando por uma barrinha, como você vê aí em cima. Quando você quer aquele power-up, você aperta o botãozinho, e pronto, ele escolhe, tá bom? Aí tem variado, é velocidade, é o tiro sendo mais espalhado, o tiro lateral, o laser, o míssil, e por aí vai. Interessante, aqui é o Ejon, ou Aron, sei lá, que ele permite que você, cada nível desses power-ups possa ser aumentado em um, por causa disso você usar, só que aí você vai precisar de bastante orbs ainda para conseguir fazer isso, e leva para umas builds mais poderosas, né, que você vai poder ficar bem mais forte do que você estaria normalmente. Visualmente, o jogo também me lembra, de novo, o Grades, mas no caso do Play 1, ele tem um sistema que se lembra um pouco gráfico de PS1 mesmo, ele diz ser inspirado em R-Type, mas R-Type era uma franquia que era muito focada também, entre aspas, sim, como se fosse um jogo de plataforma espacial, ou seja, é porque você tinha muito que navegar entre os espaços, aqui já não é tanto isso, aqui o espaço é bem aberto, e você tem até um scrollzinho extra vertical, que não é só do tamanho da tela, é um pouquinho a mais, então você vê que pode ir um pouco mais além do que o jogo permite. Trilha sonora dele eu achei decente, mas não achei nada demais, é muito eletrônica, e eu não curto muito eletrônica assim para jogo de nave não, porque ela parece um pouco genérico para mim. Uma coisa também muito importante desse jogo é que ele também tem a opção de jogar multiplayer, no online ou local, eu só testei o single player, e é interessante porque você consegue botar até 8 pessoas para jogar com você, contando contigo, óbvio, e aí você sabe que fica uma bagunça espacial, e o jogo às vezes parece até balanceado para isso, para ter bastante gente ao mesmo tempo. Outro sistema também muito importante aqui é o sistema de equipamentos, que o jogo possui cerca de mais de 600 equipamentos, eu mesmo só lembrei, eu liberei em 60 nessa primeira hora de jogo que eu tive. Então, ele permite muitas combinações, inclusive tem combinações especiais de itens, que porque eu acho que eu não liberei muita coisa ainda, eu não consegui experimentar. Você pode fazer seu míssil ficar mais afastado ou mais perto, o tiro que é para ser espaçado, né, aberto assim, para pegar mais região da tela, você pode condensar ele numa reta só, fortalecer o laser, fazer um laser constante, bastante, tem bastante personalização. Alguns desses upgrades, eles têm níveis, e aí você vai aumentando o nível de acordo com o que você vai jogando, mas os antigos não tem muita vantagem de usar, pelo menos não foi o que eu vi, os níveis mais baixos. Se você liberar o nível mais alto, usa. É um jogo interessante, não entra no meu hall de preferidos, o Shemup, eu acho que é difícil, mas também eu tenho que jogar mais ele. Joguei muito pouco, porque ele promete, né, não experimentei nenhum multiplayer, então não posso dizer com certeza. Mas se você gosta de um Shemup, assim, que deve durar mais, assim, então jogar enquanto escuta alguma coisa, tem mesmo essa vibe, assim, sabe? Você sempre está voltando, jogar um pouquinho, aí depois volta, de acordo com a sua necessidade, seu interesse. É um bom jogo, assim, pelo que eu vi. Então, fica aí a recomendação para quem curte o gênero. Valeu e obrigado!